Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Jutsu aqui no canal do Zang Então na última parte nós fomos atacados pelos Zulus aqui né Dá até pra eu tentar terminar de matar esse exército aqui que sobrou dele Mas como é só cavalaria, eu tenho medo da resolução automática que ela vai fazer com a minha pessoa Então eu vou evitar, vou pegar esses arqueiros aqui Só pra me ajudar a defender depois Melhorar aqui os negócinhos deles Beleza Tá, aí a gente tava terminando de se expandir aqui na Hispana né Na verdade a gente já expandiu, os Swabians aqui pegaram a última cidade que faltava Que não era na verdade isso que eu queria que eles fizessem, mas tudo bem vai E a gente tava vindo aqui pra África na verdade né, eu que tô falando errado Aí tô aqui fora pra esperar a rebelião sair Pra gente ficar ganhando experiência e influência pro nosso rei Enquanto a gente estabiliza aqui as cidades Pode até melhorar o post aqui de novo Ahn... O que mais eu posso melhorar? De preferência cidades Tá aqui não dá Aqui dá, aqua se está aí, eu vou melhorar Tá aqui dá pra construir um poço Então constrói Sacerdotise que subiu de level Coloca aqui e aqui Cadê meu exército aqui do herdeiro? Tá, o exército do herdeiro eu vou ter que mandar ele pra algum lugar pra ele brigar Porque senão ele vai ficar tomando uma... ele não vai ganhar influência e se ele assumir o trono sem influência vai ser um problema Então onde que eu poderia enviá-lo? Então onde que eu poderia enviá-lo? Essa facção aqui da Itália, não sei se ela tem aliado, deixa eu checar Mas se ela não tiver a gente poder mandar brigar com ela Na verdade eu não sei se eu tenho visão deles Eles são aliados dos Garamantians que estão lá na África Dá pra gente atacar eles Então... Meu herdeiro vem pra cá E esse outro exército aqui Pode ir pra cá também Vocês vão atacar o Império Romano pra mim Acho que o Império Romano não tem aliados De qualquer forma, se tiver a gente passa por cima com os nossos Como é que tá os saques dos nossos barquinhos aqui mesmo? Falta 400 A gente tá praticamente ganhando a campanha aqui, gente Mas provavelmente eu vou ali só pegar Roma pra gente finalizar Porque é um lugar icônico, né? E eu gostaria de pegar Roma General Coloca aqui E aqui E passemos o turno Também sugeriram jogar o Atila com um mod, acho que chama Medieval 1212, é isso? Não tenho certeza Me digam aí nos comentários o que vocês acham desse mod Se vocês conhecem dele Se vocês gostariam de ver eu jogando nele, né? Porque talvez se eu até faça a campanha A próxima campanha do Atila Com esse mod Porque... Só pra dar uma variada nessa campanha do que tem os Zulus aqui, né? Porque pra mim é sempre a mesma coisa Fugir para o Oeste Como eu já expliquei várias vezes Então eu ia adorar se tivesse realmente outra campanha As DLCs eu já cheguei a jogar, eu não gostei muito Pra falar a verdade Não sei Pior que eu gosto do Carlos Magno Mas não sei Não pegou pra mim a DLC Mas esses mods que adicionam novas campanhas Com temáticas e tal Eu vou gostar de jogar sim Então Sempre que vocês puderem me sugerir mods que adicionem campanhas novas Estou aberto a sugestões Eu mesmo vou ter que dar uma pesquisada nesse mod Porque eu nunca Vi ele, pra falar a verdade Só vi o nome Mas eu nunca cheguei a pesquisar ele a fundo Pra ver o que ele faz Mas Variar um pouquinho é sempre bom Beleza Aqui a gente ganhou a campanha Inclusive ganhei a conquista ali de Just a Minute Que é tipo Just a Minute Apenas um minuto Fazendo teu cocadilho com o nome da facção Então a gente ganhou a campanha Na vitória Menor dela Conseguimos saquear tudo que a gente precisava Eu vou jogar um pouquinho mais Como eu disse que eu quero pegar as a de Roma ainda Talvez eu faça isso nessa parte Então provavelmente Eu encerre a campanha nessa parte Enfim Aqui dá pra melhorar o poço Pra gente ganhar mais fertilidade Tá, chegou o exército dos herdeiros dos Zunos aqui O herdeiro na verdade é o Átila Aquele nosso mil trono ainda Pois vem, Átila Encontrar o seu destino na morte Caraca, mil pra essa Catapulta, mano Pega uns dois desses Só pra gente ter Com o que bater no Átila aí Império Romano Você é aliado de quem? Do Bizantino, é claro, né? Bom, então o nosso herdeiro vai fazer o ataque aqui Primeiro Tem algum exército aqui? Não Então declara a guerra Tá, é o Império Bizantino e os vassalos dele Inclusive um vassalo do Império Bizantino se rebelou aparentemente Calma lá Trazer outro exército aqui Aí é só passar por cima deles Aparentemente tava o imperador deles aqui, né? O cara tá com uma coroa Eu não vi se era o imperador Ahn... acho que eu vou ocupar isso aqui Já que meus aliados estão pegando os dados ali de cima Então nossa religião vai se espalhar aqui Demora tudo isso aqui E vamos vindo pra cá E vamos vindo pra cá Os meus sacerdotes Venham pra cá Sei que vocês estão aí segurando a ordem pública Mas vocês já estão aí há muito tempo Eu preciso que vocês espalhem a religião em outros lugares Beleza Tá aqui embaixo Acho que saiu uma rebelião de novo, né? Exatamente, aqui Eu tava com medo que ele fosse ecoar pro outro canto do mundo ali do continente Beleza Ahn... a ordem pública tá menos vinte ainda, né? Então não dá pra você sair daí De qualquer forma é bom que você fique ganhando experiência mesmo Seis turnos aí pra as velocidades ficarem prontas Seis turnos aí pra as velocidades ficarem prontas E a gente pode zarpar daí Tá aqui A ordem pública tá bem alta Só que não tem como eu atacar essa galera aqui Quem eu poderia atacar É essa galera que tá aqui, ó Essa galera que tá aqui No mar perambulando Bom, agora que a gente tá em guerra com o Império Romano aí Meus aliados vão cair em cima deles, né? Governador Coloca aqui e aqui pra dar alimento Outro governador aqui e aqui E vamos dar ali Mas foi uma campanha divertida Eu não tinha jogado a campanha dos juts até o final ainda Tanto que eu ganho a conquista por causa disso, né? Joguei com várias facções, mas não com todas ainda nesse jogo Porque como eu disse, a campanha é repetida Então eu ficava meio desmotivado de jogar Eu joguei bastante esse jogo aqui Quando eu fiz uma amizade com Uma criança que era canadense na época Na época não Ele é curtindo canadense Mas fiz essa amizade em outra época, basicamente Que foi lá por 2016 Quando eu comprei o jogo E aí eu conheci esse canadense Jogando online E aí ele falou que gostava de jogar campanha co-op Eu nunca tinha jogado campanha co-op Na época minha internet era horrível E aí ele escolheu jogar comigo É sério, Atila? Ah tá Bom, Atila decidiu fazer o cerco aqui Tá ferrado, bichinho Aí acabou que ele sumiu depois E a gente nem jogou mais Mas enfim Com a minha internet era horrível Depois veio parar de jogar isso aqui Travava muito Ainda mais jogando com um cara de outro país, né? Precisa ter uma internet bem estável pra jogar co-op E coisa que eu não tinha Falei estável? É estável Não instável Acho que eu falei instável Se eu falei instável É estável Se eu falei estável É realmente estável Deu pra entender Eu espero que sim Sim, eu mais uma vez Estou aqui falando bobagem Sem parar Porque eu estou com sono Eu poderia estar dormindo Na verdade O dia que eu estou em casa Que eu não tenho aula Eu chego do serviço Aí eu só como um negocinho Porque eu não almoço Porque eu não tenho tempo E aí estou aqui gravando Mas eu deveria estar dormindo Só pra dar uma relaxada Mas enfim Eu aguento Mauretania Rebelião de novo Tá, a galera falou pra eu casar As minhas filhas logo Porque se não Elas vão ficar muito velhas E aí vai dar ruim isso aqui Então eu saio agora Casando todo mundo aqui Esse episódio vai ser o episódio do Cupido Ó os gogodos Ó, vou casar aqui ó Pô, vai casar com o rei deles, velho? Vai casar com o rei Ó, minha filha aí A gente faz uma aliança top Acordo comercial Aliança militar Me paga uma grana aí Tá, então já que você está tão disposto a pagar a grana pra mim Me paga mais Tá, já que você não está tão disposto a pagar a grana assim pra mim Me paga menos Tá, já que você está levemente disposto a pagar Paga um pouquinho mais Beleza, temos mais um aliado aí Visigudos também Aparentemente vocês vão ter com quem casar minha filha Então só lamento por vocês Aparentemente eles fizeram a limpa ali no Império Bizantino Porque eles estão com uma economia forte Não, 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 não Eu quero aliança militar Caramba velho Aliança militar Paga... Paga... 1.800 Vai ter que colocar a mão porque o jogo não está colocando Pronto Quem mais? Squadians Vocês são aliados deles né Então eu vou... Opa, eu quero essa esposa aí hein Você vai casar com o meu herdeiro, ó Olha que maravilha Que honra que você vai ter Então eu pago os 2.100 Caraca velho Se eu quero casar, inferno Esse cara está de muita sacanagem comigo Ah, eu estou te oferecendo um pagamento muito bom Para casar com a sua filha Aí, 9.000 pela mão dela 7.000 Aí, 5.000 Pronto Aí, está casada Bastardians Vocês são inimigos dos Unos então logo a gente é amigo Acordo comercial Pacto de não agressão Só para começar Minha economia vai explodir daqui a pouco Quer dizer, já está explodindo né Vai explodir mais Está Itália Eu tenho acordo comercial com você Acabei de perceber isso Aí é um problema Vou ter que tirar o meu acordo comercial Eles vão ficar putaços comigo Mas paciência Eu tenho que Atacar eles Para pegar Roma Aqui, dá para colocar os dados do level 3 Melhorar aqui o pulso também Tá, sai desse negócio aí Vem para cá Aperta todos os caras ali Dá para atacar essa Ravenna aqui nesse turno já Espero que a Ravenna não esteja com o pai dela Espero que a Ravenna não esteja com o pai dela Para quem assistiu e entendeu a piada Para quem assistiu e entendeu a piada Talvez ele venha por mar Ajudar Aí nesse caso Eu ia ter que recuar E talvez o meu herdeiro morra no processo Porque eu ia ter que lutar contra dois exércitos Isso não ia ser nem um pouco legal Então o que eu posso fazer Deixar outro carinha aqui por perto Por enquanto Para de cobrar tributo aqui Demora essas paradas aí E aí Eu deixo construir na torre Apanha normal mesmo Porque senão demora muito Só para o cerco não ser tão difícil Tá, o Atila Vou ter que esperar ele atacar aqui Dá até para lutar contra ele Mas ele só tem cavalaria Então não compensa ir atrás dele Eu espero que ele ataque em menos de 3 turnos Senão eu estou ferrado Eu poderia mandar meus queridíssimos Amiguinhos aqui de cima né Me ajudar Só que eles não estão em guerra com os Zunos Por que eles não estão em guerra com os Zunos? Ah lá mano Vocês estão em guerra com os Zunos Meu vassala aqui também Está em guerra com os Zunos Vamos lá me ajudar contra o Atila gente Ou Atila Não sei como vocês preferem falar Mas eu diria que a... A graça de Odin está sendo conhecida por todos na Europa agora Se a gente pegar Roma vai estar provado isso Já que a gente já tem A... A cidade ali de... Alexandre... Não, a gente não tem Alexandre aqui Esquece, estou confundindo as campanhas Mas Roma é uma cidade religiosa muito importante Então se a gente pegar ela com... Para nosso Deus Com certeza Nossa religião será conhecida mundialmente Até poderia pegar Constantinopla Mas aí vai demorar um tempo desnecessário de campanha Acho que talvez eu me divirta mais agora no Atila se eu desativar a invasão dos Zunos Para ter mais variedade de batalha além de ficar na defensiva contra os Zunos Talvez eu faça isso na próxima Antes de desativar a invasão Ela adora a invasão dos Zunos Mas não... Sei lá Não toda hora Porque eles não são tão agressivos quanto eles deveriam ser Tipo... O Atila já deveria ter me atacado ali Mas ele está... Segurando a cidade, por exemplo Me querendo forçar que eu saia dela Mas eu não vou sair Então... Fica nesse impasse até que acabem os meus suprimentos Separatiza destruídos Tivemos um... Nascimento nobre aí Aparentemente não foi do nosso... Olha a casa que é esse maluco aqui Não foi do nosso herdeiro Eu vi que tem um negócio ali para colocar a galera nos cargos dela Mas eu estou com maior preguiça de fazer isso, gente Sinceramente Tá, melhor aqui Melhor o poço Tá, um dá mais comida ou um dá mais recursos, né Com comida acho que não vai ser um problema aqui Então eu vou pegar o que dá mais recursos Pra gente ganhar mais dinheiro com o nosso vinho aí Coloca aqui E... 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 Cunning... Cunning é melhor Pra ganhar mais bônus da infantaria Tá, essa facção da Itália parece que não está com nenhuma cidade também É de boa Se eu atacar à noite eu fico com extrema desvantagem Porém Porém é que eu não quero usar esse exercício aqui Porque eu acho que não precisa Porque algumas vezes eles estão bem machucados aqui E a maior parte aqui é mercenário Pelo que eu estou vendo também Ok, eu vou deixar construir mais uma toa aqui Deve ser uma média Porque já que eu vou atacar com dois exércitos aqui nessa batalha Eu vou atacar à noite Temos dois generais pra matar aqui Um governador aparentemente E o general que é o líder da facção deles Com essas toas aí vai ficar tranquilo de atacar Sem problemas Eu até poderia dar a volta aqui e bater no exército que está no mar deles Também Talvez fosse bem útil fazer isso na verdade Talvez eu faça isso exatamente Se deve ter que eu chegar lá Talvez o Watson nos ataque nesse turno Ele está na neve tomando atrição agora Enquanto nós estamos em casa basicamente Tá aqui A ordem pública já está em 100 também Então eu vou trocar aqui Vocês aqui Vamos matar esse rebelião aqui Que está só aumentando o tamanho Senão começa a ficar preocupante Perdi uma unidade de lenda não sei como Por completo Põe que agora não vou conseguir recrutar ela Porque foi só lá em cima que eu recrutei Então sei lá Põe esse cidadão aqui Do deserto E aí Põe que agora não vou conseguir recrutar ela E aí Põe que agora eu vou ter que ver Vamos lá. Caos naturais, 52 anos, quem morreu? Ah, não foi o nosso rei, que susto. Eu vi a câmera vindo pra cá, falei, fodeu, já perdi o rei. Seria muito triste. Quem mais? Eu posso mandar até um casório aí. Ah, não tem influência pra isso ainda. Eu só tenho... Não, não tem mais filha não. Já mandei todas casar já, né? Tem filhos só pra casar. E se eu... Ah, só... Só as mulheres podem fazer esse negócio de arranjar o casamento. Bom, você não tem idade ainda pra casar. Isso aí. Constrói esse daqui pra ele espalhar a religião aí. E aqui, deixa eu converter a cidade antes que eu esqueça. Na verdade já tá convertendo. Constrói um desse aqui e um desse aqui. E aqui a gente põe... E aqui a gente põe... O pôr de pesca. Vou botar até umas escadas aqui também. Tudo que for possível, porque aqui o exército deles tá pesado nessa região. E aí, rapaz, esse exército aqui grande do... Dessa galera aqui. Vão tentar atacar uma cidade minha, será? Eu ia dar a volta lá, né? Mas já que vocês chegaram aqui com essa galera... Hora de colocar isso aqui pra dar ordem pública. Melhor esse daqui. Ainda não consegui construir a mina de ouro aqui nessa bagaça, né? A guardação de Roma tá minúscula, então... Eu vou demorar mais pra atacar essa cidade de Ravenna do que atacar a cidade de Roma. Gunner. Coloca a autoridade. Pra eu seguir dar ordem pública na região aí. Ah, só tem mais um turno antes de eu ter que atacar o Atila em campo aberto. Espero que ele ataque. Eu duvido que ele vai atacar, ele tá muito machucado. Ok, as sacerdotis já chegaram aí. Fazendo uma guiaz de sangue em todo mundo. Que se recusa a aceitar a palavra de Odin. Oxe, já apareceu rebelião aqui. Cara, eu vou perder a cidade então. Achei que tava menos 60 ainda, com a mudança de menos 20. Deve estar levemente perdido pra variar. Eu juro... Não, mas eu vi mesmo. the... As cómo是за dor e terrasco. Achei que são capazes de terreno. Um, é material já vamos peroicas. Achei que estáμο com a mudança. Achei que são capazes de terreno. Atrição Opa, apareceu uma esposa aqui Helga, bonito nome, eu gosto de nome de Helga, não sei porquê, acho bonito Tá, eles não quiseram fugir aqui, por que que pareça, olha só Peraí, por que, não, calma, calma, calma Agora você ataca, eles vão recuar, correto Aí a gente vem e ataca eles aqui de novo Nem preciso lutar porque eles não vão ter nem chance E para as profundezas com o Kraken, suas crias, não sei de onde Eles são do deserto, né O meu povo ainda não conhece muito sobre vocês, então Tem muito que dá para falar Eu não sei se eles estão sem cidade, por isso que eles estão vindo aqui pra cima de mim Na dúvida a gente ataca aqui Por eles não estarem recuando, eu acho que eles estão sem cidade mesmo Você agora pode vir para cá Você agora pode vir para cá Pode pesquisar esse negócio aqui Para a gente botar a cidade de level 4 Eles abandonaram a cidade aqui com os exércitos, então é só atacar, ficaram com medo. E o Átila não me quis me atacar lá, então vou ter que atacar ele em campo aberto. Ocupar, repara, repara, demole, 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 põe uma sacerdotisa aqui. A outra pode deixar aí mesmo. E você faz o cerco de Roma aqui. Não estou vendo nenhum exército deles aqui, então só vou para cima. Achou ruim, pega eu. Coloca aqui o poço também. Mas vocês já repararam qualquer estratégia, gente. É poço-fazenda. Poço-fazenda, poço-fazenda. Um dá fertilidade, o outro dá renda de acordo com a fertilidade e pronto, você fica rico. É assim que tem que ser feito. Obviamente que é com mod, mas o jeito certo é exatamente isso. Até sem mod. Vamos passar o turno de novo. Putz, eu esqueci de atacar o Átila. Хотя o produto tem um pouco Max se sabe. Não Lukas não usou uma motor? Talvez talvez assustada e analgiu cada vez mais em gravatar. Não, Brigas. Tá, só atacar o Atila aqui antes Na verdade ele fugiu aparentemente O exército todo machucado Então tudo certo Vamos passar o turno agora Confesso que eu tinha passado o turno E esquecido do Atila Que eu não lembrava se ele tinha saído ou não Aí eu dei load pra passar o turno de novo Atacando o Atila, só que ele fugiu E eu não tinha visto Tá bom né Quem vem lá Alamanos estão atacando o que? Separatistas? Eu tô com um exército de dois Então não vou ajudar muito nessa batalha Mas muito obrigado aí por bater na rebelião pra mim Porque eu acho que eu ia perder a cidade Se eles continuassem vivos mais um turno Embora vocês estejam espalhando pum aí na minha cidade Espalhando gases, estão tomando muito refrigerante Não, não era essa rebelião É outra rebelião De qualquer forma eles estão perto da minha cidade Pra me proteger Não, não era essa rebelião Eu vou pegar o olho E nada da Itália aparecer para defender Roma ali, acho que eles estão ocupados com outra coisa. Bem que a vez deles é agora. Tá, uma pequena frota. Nada demais pra mim. Perfeito, um monte de coisa sendo construída aí e nossa renda só aumenta, né? Dá pra deixar a cidade de level 4 aqui também, vou melhorar essa aqui, já que é a cidade que está sendo mais alvo dos Zunos. Pode colocar aqui agora. Então é isso, Roma é nossa. Não tem nem por que lutar porque a batalha é minúscula, gente. Tô achando que não vai dar uma batalha épica pra finalizar aqui. Porque os inimigos estão fugindo antes que elas aconteçam. Tá, agora que a gente tem Roma, eu prefiro que você espalhe a religião aqui. Tá, você espera aqui. Aí em Roma a gente vai ter a construção religiosa aqui, que ela espalha muito bem a religião. Cadê? Acho que é essa daqui. Né? Ou não? Não, não é. Essa é uma construção especial que tem em Roma. Ah, na verdade, pros povos germânicos não tem. É só pro povo católico, não é? Cadê? Enfim, se eu não... Aqui, esse negócio aqui. Se eu não tô enganado, esse negócio aqui é só pra religiões católicas. Então, não vai dar muita coisa. É, eu vou continuar só pegando aqui o resto da bota pra ver se eu consigo achar algum exército pra gente lutar, pelo menos, né? Pra não ter que encerrar a campanha de uma maneira tão broxante pra vocês. Assim, pra mim não é broxante que eu peguei roux, mano, mas... Vai que a galera quer que eu encerra alguma batalha. Vai, Neápolis e Florencia, né? Dá pra você vir pegar Neápolis. Opa, aqui tem gente pra brigar, hein? Então, vamos lá fazer uma batalhinha de leves aqui. Bora lá. Ok, vamos lá incendiar essa cidade inteira. Pro terror do povo... Seriam italianos já? Não sei. Enfim, vamos colocar os vikings, né? Viking, né? Viking Raiders na frente. Spikeman, vou deixar aqui atrás. Que aí quando as coisas começarem a apertar lá na frente, ele já chega ali causando. Cavalaria aqui. Cachorrada aqui. General aqui atrás. Tá, começa. Tira nessa torre aqui. Toda a minha infantaria. Lá... Pra... Frente... Frente. Vamos lá. Vamos colocar uma barricada ali na frente. Quando a gente começar a queimar essas casas aqui, o fogo vai espalhar até chegar na barricada e não vai ter adiantado de nada aquela barricada. Mas tudo bem, né? Cadê seu exército, meus caras? Tá, o general dele está ali. O guarda-se não está muito forte, né? Mas... É só pra ter uma batalha na última parte, senão fica triste, né? Mas tivemos boas batalhas nessa campanha. Como eu disse, eu não faço questão de caçar os vikings, porque eu já cansei de fazer isso no jogo. Então, se não vou me divertir fazendo, não tem por que fazer na campanha gravando, né? Agora eu me divirto batendo com os romanos, por exemplo. Estão aqui pra apanhar nesse jogo. Façam suas formações aí. O fogo já espalhou aí na torre, como eu disse. Agora vamos atirar na barricada ali. Ah, ele está chegando lá na barricada, ó. Vai espalhando aqui. O general está atacando o general. Do nada uma galera aqui. Os marines. Foi nesse momento que os marines sabiam que haviam cometido um erro. Por que? Você me pergunta? Porque a cavalaria é sinistra. Ok, estamos tomando tiros de todo mundo aqui. Eu só queria que eles mantessem a formação quando você clicasse pra atacar. Se existir algum mod sobre isso, eu realmente gostaria de usar. Tá, vem aqui agora. Vamos pegar essa galera aqui. Vamos pegar essa galera aqui. Vamos pegar essa galera aqui. Vamos pegar uma garrafa de areia, brigando ali. Vamos caçando todos aqueles que estão isolados. É uma vera burrice deles, diria. Vou certo chapéuzinho, gente. Você não acha que ele fica melhor sem a cabeça? Foi isso mesmo que eu ouvi? Alguém ouviu aí, pode me confirmar? Ele falou, não acha que ele parece melhor sem a cabeça? Galera maldosa! Então vim pra cá vocês agora, as unidades de projéteis Se você está vim pra cima da gente, a gente separa aqui a galera e cerca eles Acho que é exatamente o que eles estão tentando fazer Você apoiou demais, já sai daí Coloca um pikeman aqui, um pikeman aqui Tem um grupo de arquivos lá do outro canto, vamos pegar ele Enquanto a nossa fantaria avança O que é esse pulinho aí, pulinho do Raul Gil aí? O que é esse pulinho aí, pulinho do Raul Gil aí? Vamos aplaudir Esse cara meteu o pulinho no Raul Gil porque ganhou a batalha ali É rapaz, estão moscando aí mano Então já era Agora meu amigo Essa linha de frente que vocês montaram aqui pra tentar segurar minha infantaria Espero que vocês possam dar adeus pra ela Espero que vocês possam dar adeus pra ela antes de eu passar por cima Porque eu vou passar por cima Eita catapulta Eita catapulta Eita catapulta Eita catapulta Eita catapulta Minha cavalaria sai daí Eles estão querendo uma atenção especial ali agora Então vai lá e depois a gente volta só pra dar uma flanqueada neles Vai lá e depois a gente volta só pra dar uma flanqueada neles E batalhar! Começa o massacre agora. Não dá nem pra ver. Acho que alguém vai precisar de um banho depois. Um banho coletivo só na broderagem. Pra economizar a água. Ok, pegamos a cidade de Neapolis. Quase a ponta da bota. Para, demora o primeiro nível e demora isso aqui. Aqui, pode colocar aqui. Pra ganhar redução de manutenção. Sucesso. Bom, entre a cidade de Gênoa e Ravenna, eu prefiro Ravenna. Mas, no momento, tem que demorar muita coisa ali ainda. Então, vou proteger a Gênoa. Eita, uma gente sobre de leve. General. Outro general aqui. Minhas alamãs destruíram a rebelião pra mim. Muito bom. Pode ser que os romanos tentem essa casidade ali de... Esqueci o nome. Nápoles? Não. Enfim, é a cidade que tá perto da cidade dos romanos ali que falta. Talvez eles tentei atacar ela. Já que os exércitos dos alamãs não estão ali por perto. Não, ainda não. Estão meio acanhados ainda. Tchau. 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 O que vai acontecer se eu atacar a Cesárea ali? A Itália vai querer que eu ajude ela Ou se vai ser uma briga de todos contra todos Seria muito engraçado se fosse Mas acho que não é possível no jogo isso Mas seria muito legal É uma situação bem inusitada de acontecer, pela verdade Bom, só vou terminar de pegar a bota inteira Aí eu encerro essa campanha Foi divertido, gente Espero que vocês tenham se divertido também Mas tudo tem que chegar a um fim, né? Não tem nenhuma facção que possa fazer frente A força do Império Germânico agora Os Suebians foram muito longe para caçar os urnos Eu estou impressionado Assim, eles podem acabar perdendo muitas cidades para a rebelião Por causa disso, mas eu estou impressionado mesmo assim Acho que ele vai tentar assassinar meus sacerdotes Eu posso tentar converter os deles também, né? Vou tentar fazer isso Eu quase não uso as habilidades dos agentes Mas você consegue converter os agentes inimigos para a sua causa Se você der sorte A Itália está com dois zeros lá na África, mano Aperdição das profundezas Eu acho que é Oh, Nijorge aí, ó Ninguém melhor que o Nijorge para comandar minha frota O próprio deus dos mares Tá, vamos descendo aqui Para a gente atacar aquela galera ali Junto com o nosso rei Tá, aqui pode construir o saneamento agora Esse negócio aqui Esse negócio aqui Pode demolizar aqui Um lugar de cidade aqui Mostrar um desse aqui Vamos pegar a cidade de Regium Cidade do Regium, mano, tá maluco? Aqui não gosta de Reg não, mano Aqui é só Folk Metal só Repara, repara Demole, demole, demole Deu mole, deu mole, deu mole Na verdade eu estou conseguindo dois negócios desses, né Não precisa de dois Aí eu gasto esse dinheiro Aqui, construindo aqui Aí no próximo turno é só pegar a Siracusa E é isso aí Correr para o abraço Eu estou muito curioso para saber o que acontece Se eu brigar com essa galera aqui Vou fazer um forte aqui Para caso eles decidam atacar O meu exército e a ver da cidade Governador pode pôr a autoridade, né E você pode esperar aqui na cidade Na verdade, espera do lado de fora Que vai ter rebelião Aí vocês veem a experiência Uma facção que é bem divertida de jogar também é os Ostrogodos Que eles conseguem recrutar a agência militar, com certeza Que eles conseguem recrutar unidades romanas Os Ostrogodos são um povoado germânico, teoricamente Mais ou menos germânico Não sei se é 100% germânico Mas enfim E quando você ocupa uma cidade de Império Romano Normalmente você tem que converter tudo Para poder recrutar unidades do seu exército Agora se você ocupar um povoado romano Com os Ostrogodos Você consegue recrutar as unidades Se tiver construção de recrutamento Ou qualquer unidade que eles consigam recrutar de romanas Naquela cidade Você consegue recrutar como os Ostrogodos Isso é bem legal O que aconteceu com a Atila? Ela teve um ataque cardíaco, sumiu? Morreu antes da hora? Para a Tisca e declara a guerra Ah tá, boa sorte Boa sorte brigando contra, sei lá Dez facções aliadas Quantas tem ali? Então ó Só para mostrar aqui para vocês Não sei se eu tenho a habilidade de converter Mas Aqui ó Persuadir Tem 20% de chance dele Se juntar à sua causa Tá, falhou Vamos ver o outro aqui Se tem sorte 20% 20% também Falhou também É, esquece Bom, você pode ficar aqui em Roma Vamos aqui para Siracusa Perdeu todas as cidades Que foi seguir a África lá Perdi a unidade dos cachorros ali Mas tá de boa Repara, repara Repara Demole Demole, Demole Vamos jogar esse daqui Melhor aqui E um desse daqui Aqui pode converter Beleza Com isso eu peguei Toda a bota da Itália aqui Estou levemente satisfeito Eles tem a cidade de Cartaga aqui ainda Que daria para pegar também Mas eu não quero estender muito Minha campanha E como eles estão fazendo esse cerco aqui na Cesárea É completamente Irrelevante para mim Porque eles vão atacar essa cidade Vão ganhar Depois era só passar por cima deles Inclusive dá até para Atacar a cidade via mar aqui E eu acho que eles participam da guerra Me ajudando Vamos testar Só por motivos de curiosidade Eles não me ajudam Mas mesmo assim Nem precisa também Aí eu posso pegar a cidade antes deles Olha que legal Aí olha O cara estava fazendo o cerco via terra E do nada chegou uma frota Queimou a cidade inteira Ocupou a cidade antes deles Continua fazendo o cerco Entendi então Continue aí então Tá, com isso eu peguei a província inteira aqui Que eu precisava Sucesso Bom, eu só vou passar o turno E encerrar basicamente gente Então eu vou iniciar essa campanha por aqui Foi uma campanha bem divertida Eu estou muito satisfeito com o que eu consegui fazer Pegar Roma Pegar toda a Espanha ali E nem demorou tanto assim Comparado a campanha dos alas que eu gravei Mas porque a gente começa já com povoados aqui Então a campanha é levemente mais fácil Então eu espero que vocês tenham se divertido nessa campanha Logo menos eu libero a votação da próxima campanha no Discord Então se você não está no Discord ainda Certifique-se de entrar lá para você participar das votações E vejo vocês na próxima campanha aqui no canal do Zang E até a próxima como sempre E falou